Olá pessoal, tudo bem? Seja bem vindo ao canal, eu sou o Vodão Ferreira, pessoal, eu trouxe um projetinho aí, uma ideia que eu tive aqui que vai ajudar bastante gente aí, pessoal. Esse aqui, pessoal, é um cubo de rolamento de biscreta, um mandrilzinho, desses três oitavos, que ele enrosca normal aqui, pessoal, uma broca aqui. Eu vou fazer um projetinho aí, que a partir desse aqui, com essa ideia aqui, dá pra vocês estarem fazendo bastante projetos aí, pessoal. Acompanha aí o vídeo aí, pro vídeo não ficar longo, pessoal, dependendo do tamanho aqui, eu vou dividir ele em duas partes. Aqui, pessoal, eu peguei aqui um pedaço de madeirite de 43 centímetros por 33 centímetros. Essa marcação aqui sim, pessoal. Essa parte de cá do cubo vai ficar aqui a 10 centímetros da borda. Aqui foi no centro. A marcação aqui, a marcação aqui é esse espaço aqui. Aqui, pessoal, pra adiantar o vídeo aqui, peguei essa rafinha aqui, ó. Tá medindo 17 centímetros por 5 centímetros, que é mais ou menos a mesma medida daqui, pessoal. E fiz esse rebaixo aqui, ó, 3 centímetros e meio. Que é essa espessura aqui, ó, do diâmetro aqui do raio do, quer dizer, do diâmetro do cubo. Aqui, pessoal, encaixou apertado. Tá esquadrejado isso aqui, pessoal, ó, dessa posição aí. E esse buraquinho aqui, pessoal, é justamente também medida aí, ó. Então, aqui, pessoal, vou tá esquadrejando aqui, ó. E aí, pessoal, vou tá fixando ela aí, aí eu já volto aí com o vídeo. E aí, pessoal, fixei essa peça aqui. Aqui, ó, passando as medidas 33 por 43. O sarrafinho de madeira ficou a 11 centímetros aqui da frente. Ó, pessoal. O sarrafinho de madeira aqui, ó, você tá medindo 29 por 14. E esses aqui, 33 por 14. Vou tá juntando eles aqui, pessoal. Tá um pouco empenado aí, mas vai fazer a diferença, ó. Então, vamos lá. A peça tá com 23 e meio por 14. E esse vãozinho entre um e o outro aqui, ó, tá 14 riscado lá de fora. Isso aqui eu fiz com tico-tico, igual eu fiz aqui a outra lá. E aí, pessoal, isso aqui vai fazer a marcação aqui, ó, dividir o centro. Aqui. Eu vou tá medindo o meio aqui, pessoal, ó. Esse fundo aqui eu estarei fazendo a furação. Eu vou tá vazando aqui, pessoal, só pra dar a marcação aí. Aqui, pessoal, eu vou rolando. Esse aqui é o do cantoneirinho aqui, pessoal. É só abrir a gotinha aí. Tá posicionando essa posição aqui, ó. Essa peça aqui tá com 21 por 43. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vazei o furo aqui. Vou estar usando aqui pessoal ó... Barra de um quarto e o porca agarra ali, ó Maior arruelinho de um quarto com as porquinhas Pessoal, vou estar com um fraco aqui só poder Fazer um teste rápido aí Aqui, o sarrafinho aqui E aí 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 Eu vi que a vibra tava vibrando um pouquinho Porque ela tava inclinada um pouquinho aqui Aí eu tirei meu um pouquinho ali Porque tem que tá niveladinho aí Aí depois aí já fiz outro furo aí Gostou do vídeo aí pessoal Não esquece de deixar o like Depois eu vou tá adaptando aqui Pra poder ficar firme, que é essa parte que eu ainda não fiz Aí depois continua aí o vídeo aí E aí